Leonardo Silva Revisor Revisorreo Há quem diga que eu sou designer, inventor, engenheiro. Mas a ideia começa sempre com um esboço. Um esboço feito à pressa, num guardanapo ou na parte de trás de um envelope, antes que a ideia desapareça. Neste caso, trata-se de uma base para um tacho ou uma travessa que também serve de puzzle para ser feito diariamente enquanto as crianças ajudam os pais a pôr a mesa. A ideia não é genial, mas o que importa aqui não é a ideia em si, mas se consigo ou não pô-la em prática. Eu, quando tento concretizar as minhas ideias, deparo-me sempre com o mesmo problema. Eu tenho que criar um desenho técnico que explica a ideia em detalhe. Mas desenvolver um produto sozinho é difícil e demorado e precisa de ferramentas caras e complicadas. Partindo do princípio que tinha acesso a estas ferramentas, ao software, ao computador, aos materiais e à oficina, teria ainda de pagar 5.500 euros para criar uma patente e proteger a minha propriedade intelectual em Portugal. Para não falar na Europa e no resto do mundo. 5.500 euros por uma ideia. Para ter algum retorno neste investimento, teria então que licenciar a minha patente a uma empresa com os meios de a produzir. e ganharia apenas um pequeno royalty proporcional a essas vendas. Eis o problema. Como inventor, eu sou forçado a abdicar da minha ideia e já não sou eu quem a faz chegar ao consumidor. Eu podia também formar uma empresa, como fez, por exemplo, o arquiteto Henrique Albino, quando nos anos 60 decidiu criar mobília de design contemporâneo em Messejana, no Alentejo. A forma, como se chamava a empresa, foi pioneira em metodologias únicas de prototipagem, transformação e reciclagem do azinho. Criaram peças emblemáticas que levaram ao design português, como, por exemplo, o painel de octógonos que revestiu a sala VIP do aeroporto de Lisboa. Mas mesmo assim, ficou cada vez mais fácil, mais difícil de produzir em Portugal, face à mão de obra barata noutros continentes. Eu sou da geração Made in China, cresci rodeado de plástico, criado em moldes aos milhões. É que a globalização habituou-nos cada vez a ficar mais consumidores e dependentes de outros para construírem o mundo à nossa volta. Mas o mundo está a mudar. Tem-se falado muito da cultura maker, ou do movimento maker. O movimento maker é o azar criar em público. É o prazer do fabrico, do artesanato e do restauro como modo de expressão social. O que está a acontecer é que, gente como nós, de todas as profissões, estão a começar a criar e a partilhar o que criam. Em 2005, esta revista, a revista Make, tornou-se símbolo desta comunidade que cria pelo prazer de criar. E inclui, por exemplo, instruções para quem quiser aprender a construir uma impressora 3D, ou a fazer tricô, ou seja lá o que for. A revista, aliás, o sucesso desta revista, revelou que era preciso transformar o conceito do DIY, ou o faça você mesmo. Porque isso implica criar sozinho. Quase um ano depois, ou só um ano depois da revista sair, abriu a primeira Maker Faire na Califórnia, onde centenas de pessoas, famílias e grupos amadores vieram mostrar as suas criações a dezenas de milhares de visitas. E a Maker Faire também chegou a Portugal. Este ano, atraiu mais de 15 mil visitas de todo o país, o que mostra que existe uma comunidade forte e interessada. Lá, no pavilhão do conhecimento, estavam representados grupos universitários, como, por exemplo, a Oficina das Energias da Universidade de Lisboa e o seu painel solar que segue uma fonte de luz. Estavam grupos de artesãos, como a Meshwara Criativa, que se baseia na reciclagem e reutilização do desperdício têxtil e proporcionam um espaço de convívio e desenvolvimento de competências. Estavam lá também projetos open source, desenvolvidos em espaços colaborativos, como o FabLab Lisboa. Este projeto foi uma parceria entre o FabLab e a Associação dos Artesãos da região de Lisboa e resultou num TIAR que foi concebido para ser muito barato de fabricar em qualquer makerspace e muito fácil de montar. Foi um sucesso tão grande que chamou imensa gente ao FabLab para participar em workshops de montagem. Mas o que é o open source? O open source é uma atitude de partilha que acelera o desenvolvimento de um produto e melhora a sua qualidade. A verdade é que a melhor maneira de aprender é copiar o trabalho dos outros. A sério, porque ao copiar nós ganhamos confiança e tornámos-lo nosso, adaptando-o ao nosso contexto. Hoje em dia todos nós usamos software desenvolvido desta maneira, como o Android, o Mozilla Firefox, até o novo Windows 10. é um passo importantíssimo na criação de competências e de autodidatas que definem a indústria tecnológica. A proteção reinida da propriedade intelectual só protege da inovação. Voltemos aos esboços no guardanapo. Ao partilhar esta ideia, eu divulgo-a, torno-a pública. E o que é que eu ganho com isso? Eu rapidamente recebo feedback de uma comunidade interessada. Comunidade essa que põe em movimento um processo participativo que pode transformar um projeto num produto com apoio e divulgação. Mas, para a minha ideia, não basta a divulgação. É um produto que tem que se manifestar no mundo real. E, para isso, preciso de acesso a ferramentas que estão tradicionalmente fechadas em espaços industriais onde o público não pode entrar. Desde a abertura do primeiro Fab Lab no MIT, isto é, Fabrication Laboratory, ou até quem lhe chame Fabulous Laboratory, mas desde essa altura que apareceram 546 pelo mundo fora, sete deles em Portugal, e estão equipados com as principais ferramentas para fazer tudo e mais alguma coisa. 546 até parece um número alto, mas não se compara ao número de makerspaces, hackerspaces, innovation labs, maker cafés e por aí fora, que se tornaram possíveis com o aparecimento de ferramentas que foram desenvolvidas sem segredo industrial. Como, por exemplo, esta máquina de corte, que custa um décimo do seu equivalente industrial e pode ser montada em qualquer makerspace. Uma das verdadeiras forças destas ferramentas digitais é que a complexidade do produto que fabricam não aumenta o custo de produção. Isto é, uma impressora 3D tem tanta facilidade em imprimir um cubo como uma Vénus de mil. E o mesmo se aplica ao número de unidades. Tanto faz fazer uma ou cem. Numa manhã de quinta-feira, eu cheguei ao Open Day do Fab Lab Lisboa com intenções de fazer um protótipo. O Charles do Rosário, um professor de liceu que passa o seu tempo livre no Fab Lab a criar sabão artesanal inspirado pelo azulejo tradicional português. E ele passou-me para a mão um pedaço de sabão para eu cheirar. A mim pareceu-me ser amêndoa amarga mas com a minha opinião e a dos outros lá presentes ele foi continuar as suas experiências. E eu percebi então que tinha acabado de colaborar num projeto de um dos makers residentes. Um inventor solitário ligou-se à internet e tornou-se um empreendedor global. Por mais pequeno e artesanal que seja o seu produto tem uma equipa de desenvolvimento enorme. Tem financiamento democraticamente atribuído através do crowdfunding. e tem acesso a um mercado global através do e-commerce ou das vendas online. Também tem a facilidade de adaptar o seu produto e captar mercados de nicho que não estão ao alcance dos grandes produtores. Eu com isto não quero dizer que os empreendedores são necessariamente makers e que os makers são necessariamente empreendedores. Mas os makerspaces estão a encontrar a sua posição no ecossistema da inovação entre os centros de conhecimento, como as universidades e os centros de empreendedorismo. Estão a criar uma ponte que acelera a transformação do conhecimento em soluções. O que nos liga a nós como makers não é a vontade de criar uma grande empresa. É a vontade de nos tornarmos independentes delas. E com acesso a estes recursos sociais e tecnológicos e acesso ao tal mercado global estamos finalmente a unir-nos nesse objetivo. Um bom sinal disto é o crescimento espetacular de sites como o Etsy e o Amazon Handmade que se focam nos produtos feitos à mão. E onde não podiam deixar de estar sardinhas portuguesas. E se as quisermos de outra cor basta pedir a esta maker de cascais. também o meu puzzle que foi desenvolvido com a ajuda de uma comunidade que me ajudou a escolher o Burel, esta lã da Serra da Estrela foi prototipada no Fab Lab com a ajuda de outros makers que me ensinaram a usar a máquina de corta laser. Máquina é essa que consegue cortar cada um destes elefantes TEDx em 25 segundos. E permite-me fazer até 100 mil unidades sem uma única vez repetir a mesma combinação de cores. Mas também este produto pode agora ser lançado para o mercado com perfeita consciência que as primeiras vendas vão gerar mais feedback que vai contribuir para uma segunda versão do meu produto sem que isso aumente o meu custo de produção. Isto não teria sido possível sem o movimento maker que veio agregar as comunidades que puseram as ferramentas digitais de fabrica ao meu alcance mas que infelizmente não estavam ao alcance da forma quando faliu nos anos 80. Desde que a forma fechou a vila de Messejana perdeu 650 habitantes quase metade da sua população. A antiga casa do dono foi doada à vila e transformada em museu onde agora estão os artefatos dos dias prósperos que mostram competências e transição portuguesa. Será que nesta nova era de acesso à informação com estas novas ferramentas de fabrica à mão não se pode voltar à Messejana e a outras zonas rurais portuguesas? que estão num perigoso declínio económico e cultural e voltar a produzir com novos modelos de partilha e inclusão social? O Carlos Alcubia e a Sara Albino, neta do fundador da forma, estão a fazer isso mesmo. O projeto deles, o projeto Boinho, pretende criar um espaço de encontro entre dois mundos, o urbano tecnológico e o rural artesanal. é uma oficina e um espaço de convívio aberto ao público que permite a makers, visitantes e artesãos entrarem e documentarem processos que estão em vias de esquecimento e também trazer ferramentas novas a uma comunidade que deixou de produzir. eles começaram com uma casa pequena numa rua inclinada com três assoalhadas pequeninas e deitaram-se abaixo de quase todas as paredes interiores e desenvolveu-se um plano para a cozinha. construímos uma mezanine que servirá de dormitório tanto para os donos mas como para artesãos, makers e outras visitas poderiam também vir de outras vilas e cidades trocar experiências e conhecimento. A oficina ergueu-se no jardim com telhas de uma ruína local suportadas por um posto de eletricidade que encontrou a vida nova na horizontal. o pedreiro, o canalizador e o eletricista da vila ajudaram a construir o espaço e sabem que vão poder usufruir dele porque é aqui que se centra a atividade do boinho cujas ferramentas digitais vão fazer relâmpago e trovão da tradição de Messijana vila que já é maker há muito tempo. Obrigado. E aí